Música 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 É mesmo que a gente joga a moeda? Não, é agora que a gente joga. Até lá. É uma terra, pega uma terra. É agora a dor. É uma terra. Olha, pega uma mochila. É uma mochila, fica de bairro. Vamos pegar. Agora pega. É uma capivara. E aí, eu tô falando. Aí, não ficou sua roda. Só a mídia, quero dizer. Tá lançando lá, só a mídia. Mais nada, meu. Só o juro, a cor da cor dele. E aí, goleão. Monsaga. Bora viver no jogo, Monsaga. Quem vai marcar? Quem vai marcar? Matheus, don't.